Léo, você passou ali no clube, né, com a resenha com o Sol da Copa do Mundo, o calendário apertado, no Paulistão você já teve problema com jogadores chegando a cerca de 15 dias da estreia, e agora na Série C, só pra dar uma variada no modelo, você vai ter jogador chegando já por uma segunda da estreia também, tá virando aí um protocolo aqui no Bola da Copa, você tem que se virar com esse tipo de situação, que não é o legal do treinador, você se deu bem com o Paulista, conseguiu se virar bem, vai precisar da sua habilidade de novo no Série C pra começar o campeonato, devido nessas circunstâncias. Bom, boa tarde, boa tarde a todos, verdade, realmente é uma situação que a gente vai ter que conviver com ela novamente, é claro que pra essa competição a gente vai ter uma mudança no elenco, mas não tão profunda como foi a mudança do final da temporada pro Campeonato Paulista, né, então assim, digamos assim, da equipe básica, da equipe titular, talvez nós vamos ter um, a gente teve a saída aí de seis atletas considerados titulares, alguns aí que estão negociando, eu acredito que provavelmente vão continuar e também alguns jogadores que estão chegando. É um processo que eu acho que não é só o Botafogo, outras equipes também vai passar, como você mesmo falou, devido ao calendário, essas duas, três primeiras rodadas, realmente as equipes, a maioria, né, não todas, tendem a passar por um processo grande aí de reformulação e de encaixe de equipe. Cabe a gente, nessa semana que a gente vai ter pela frente, ver como que esses atletas vão chegar, principalmente do ponto de vista físico, e já ir trabalhando. O bom, se a gente analisar pelo lado bom, é no sentido de que a Série C, os jogos são somente aos finais de semana, então eu creio que a gente provavelmente vamos ter algumas dificuldades nessas três, quatro primeiras rodadas, depois pode ser que a gente tenha, e assim eu espero que a gente tenha tranquilidade ao longo da competição, talvez já com o plantel quase todo ele definido. Então a nossa expectativa é essa, agora é claro que a gente vai ter que aproveitar o máximo aí essa semana que a gente vai ter de treino, ver o que a gente vai ter à disposição, e mandar uma equipe competitiva para estreia contra o Bragantino, que é importante, né, já estreando em casa, mesmo com todas essas dificuldades, procurar largar na frente. Boa tarde. Na montagem do elenco para o campeonato paulista, você procurou manter um equilíbrio muito interessante, e isso foi importante no decorrer da competição. Aquele esquema de dois jogadores por posição, como você teve muitas problemas de lesão para montar o time, acabou sendo fundamental ter essa avaliação dentro do elenco. Queria saber de você se vai ser seguido essa mesma linha, e se é possível para a CLC também manter uma linha de um elenco montado com duas peças de qualidade para cada posição. A ideia é mais ou menos essa, de seguir, né, o que a gente vem conversando com o Léo Franco, que é o gerente, e junto com o restante da diretoria, realmente de ter dois atletas de bom nível por posição. Até pelo que aconteceu no campeonato paulista, talvez nós vamos tentar, principalmente na linha de frente, ter jogadores de verada, de velocidade, talvez um ou dois a mais, haja vista que a gente acabou sofrendo. A gente teve dificuldade para contratar, isso foi a realidade. E aqueles que a gente contratou acabou tendo problema de lesão. Então, para essa posição, talvez a gente possa trazer mais jogadores. E, naturalmente, também acompanhar a base, acompanhamos muitos jogos da Série A2, A3 também, de trazer alguns jogadores que possam ser, de repente, apostas, que no futuro aí possa dar algum retorno, tanto no aspecto técnico, né, dentro da competição, e até mesmo no aspecto de nascer para o Botafogo. Mas a ideia é a gente tentar manter o planejamento, a montagem do elenco, como foi feito durante o campeonato paulista. Léo, já chegaram quatro reforços no elenco do Botafogo para a Série C. Eu queria que você dissesse para a gente como você participou desses quatro reforços e o que você ainda espera para os próximos reforços que virão nesse elenco do Botafogo. Eu acho que, assim, os principais reforços do Botafogo, no meu entendimento, foi de conseguir manter uma boa parte dos atletas, né, da equipe titular, talvez uns 40%, 40% vão permanecer, e no todo do elenco, uns 60%. Então, não resta dúvida que eu acho que essa foi a principal contratação, porque é uma competição que não tem muito tempo para você ajustar. E se você mexe mais do que isso no elenco, com certeza a gente teria mais dificuldade do que eu acho que a gente vai enfrentar o início. Pela boa campanha que o Botafogo fez, naturalmente alguns jogadores receberam propostas, saíram, mas a gente conseguiu manter uma base. E, claro que, a partir do momento que saíram esses atletas, Carlos de Isnailo, Doutor, Daniel, Vascarenhas, Jones, a gente, junto com a diretoria, a gente imaginava que isso ia acontecer, a gente veio conversando bastante e procurando recorrer esses jogadores, com a mesma característica, até para a gente não mudar muito a maneira da equipe jogar. Claro que, jogadores de frente, a gente está buscando um pouco mais, até porque acabou se mostrando um setor que a gente precisa, digamos, encorpar ele um pouco mais. Então, todos esses atletas que estão chegando estão vindo dentro das condições financeiras do clube e dentro da nossa avaliação também, de comissão técnica e direção. Porque é importante passar isso para o torcedor. O clube vem passando por um processo que todos vocês vêm acompanhando, de uma empresa, o processo que o clube vem passando, mas a montagem da equipe, o aspecto financeiro não alterou tanto, em termos de folha. Talvez vai ser mais no sentido de manter a casa em ordem, o clube equilibrado. Mas a montagem do elenco, em termos financeiros, vai ser mais ou menos aquilo que foi no Paulista, que foi na Série C do ano passado. Então, temos que procurar ser o mais criativo possível para trazer jogadores de boa qualidade que se enquadram no perfil financeiro do Botafogo. Eu estava fazendo o exercício de tentar chegar no número ideal de contratações nesse primeiro ciclo, e depois, com o campeonato em andamento, vocês vão vendo a carência, a necessidade de controle e tal. Mas chegou um lateral direito, um zagueiro, um meia, um atacante. Falta um zagueiro para formar os quatro, falta um lateral esquerdo para formar os dois, dois volantes que vocês estão negociando aí, depois que vocês devem ser a primeira vez os dois, só aí já são mais quatro para chegar. E atacante, vocês estão procurando também. Então, a gente imagina, mais uns dois nesse primeiro momento. Seis contratações, é o que você precisa nesse momento para iniciar o campeonato e depois observar o que acontece? É, mais ou menos nessa linha mesmo. Nós trouxemos aí, teve a saída do Nairo, veio Gilberto. Na lateral direita, o Marcos continuou. E ainda tem esse processo de negociação com o Teilo, mas, de qualquer forma, a gente já sabia que ia trazer mais um atleta, onde veio o Lucas. Na lateral esquerda, o Perigo continua. Vamos buscar mais um lateral para surpreer a saída do Mascarenhas. Volante também, vamos ter que trazer mais um, em razão da saída do Jones. Para a meia, ali, já veio o Garret, saída do Daniel. Tente ter que trazer mais um, em razão da saída do Doutor também. Centroavante, vamos torcer para que o Jamie continue. Mesmo continuando, vamos ter que trazer mais um centroavante. E aquele atacante de lado, já veio o Felipe do Paraná, provavelmente vai vir mais um ou dois. Temos também, como eu falei, uma contratação boa dentro do elenco ali e foi o Edgar Delenco, que não jogou a competição, que volta de lesão, vai continuar um jogador que eu acho que pode ser muito importante também. Então, é mais ou menos essa linha aí. Léo, vocês conseguiram manter os jogadores do elenco, conseguiram renovar com jogadores que naturalmente teriam mercado em outras divisões, pela qualidade deles e pelo campeonato que fizeram, como o Thiago Cardoso, o próprio Plinho. São jogadores que tiveram destaque, mas que vão continuar aqui. Os jogadores que estão chegando, junto com esses que renovaram, têm citado sempre a questão do projeto. Queria ouvir de você que projeto é esse que o Botafogo está planejando, e que está apresentando para os jogadores, a ponto de fazer o jogador trocar uma divisão maior para ficar aqui no Botafogo e continuar trabalhando com vocês. A ideia é o seguinte, futebol, antes de mais nada, você tem que se sentir bem. O Botafogo, o cenário no início do ano era, no final do ano, digamos assim, não era muito legal. Então muitos jogadores vieram com uma certa desconfiança. Mas a partir do momento que a gente começou a trabalhar e as coisas foram acontecendo, o Botafogo é um clube bom de trabalhar, cidade boa, clube agradável, a torcida do Botafogo é uma torcida fanática, bacana. Então os jogadores se sentem bem de vestir a camisa do Botafogo. Então isso também é importante. E todos sabem que está vindo essa parceria de São Paulo. É claro que nem nós aqui internamente sabemos direito, de que forma que está sendo conduzido isso. Ainda está no processo ainda de negociação, parece que tudo encaminhado, mas eu não posso, eu não sou a pessoa mais adequada, passar para vocês como que vai ser essa transformação do Botafogo em SA. Mas de qualquer forma a gente sabe, a gente busca informações que são pessoas sérias e que querem fazer um Botafogo grande. Então é um clube que tem uma marca forte, uma torcida forte, uma cidade boa, um estádio bom, o dia a dia de trabalho é agradável, o problema todo lugar tem. Eu sempre falo isso para os jogadores, o Botafogo é o meu décimo segundo clube como treinador. Então todo lugar tem as suas dificuldades, são dificuldades diferentes. Às vezes de repente tem dificuldade que tem aqui no Botafogo que não tem lá no CRB, dificuldade que tinha no CRB e no Goiás não tinha. Mas sempre tem, em todo lugar falta uma coisa ou outra. Mas de um modo geral pesou muito e principalmente pelo ambiente que foi criado dentro do clube, entre os atletas, a direção, o ambiente agradável de trabalhar. Onde a gente acorda cedo e vem trabalhar, tem um respeito muito grande entre todos. Então isso fez também com que os jogadores continuassem, como você mesmo falou. É importante passar isso para o torcedor. São jogadores que não faltou proposta para eles, principalmente de CRB, para muitos atletas. Eu vou citar o nome aqui, mas muitos atletas receberam proposta, mas sabem que o Botafogo na CRC, por tudo aquilo que está sendo mostrado e construído, tem tudo para ser uma equipe que vai brigar pelo acesso, um ano importante do clube, um ano de centenário, e todo o profissional quer buscar sucesso na carreira. E esse ano tão importante do Botafogo também pode marcar a carreira de muitos aqui. Esse ambiente é muito bem falado também pelos jogadores, sempre mencionaram que o ambiente entre eles é muito bom, com você também, sempre mostraram bastante confiança com esse elenco e com o Botafogo em si. E se vocês veem também no mercado quando vão contratar jogadores, o quão importante é buscar um jogador de bom ambiente, entre aspas, para esse elenco, para essa CRC? Não, sem dúvida. Claro que assim, primeiro nós temos que buscar um bom jogador, a qualidade técnica dentro da condição financeira do clube. Naturalmente, quando você vai fazer a escolha do atleta, quando você coloca ali os atletas se equiparando do ponto de vista técnico, você também vai buscar o perfil do jogador no extra-campo. Não tivemos problema nada muito sério, é claro que um grupo de 30 atletas, às vezes de repente um, dois, três, não pensa igual a todos. Mas a gente não teve nenhum problema nada tão grave, e a ideia é nossa, principalmente a série C, que é uma competição um pouquinho mais extensa, que o estadual, os jogos só, principalmente aos finais de semana, é importante a gente ter um ambiente bom de trabalho. E esse ambiente, ele é construído pelo treinador, pela condição técnica, e principalmente pelos atletas. Então, a gente vai procurar manter isso aí. Agora, é claro que o ambiente é bom, mas a cobrança, o entendimento daquilo que representa um acesso para o Botafogo no ano de centenário, todos eles vão saber, e vai ter sim, aquela cobrança, não é aquela cobrança saudável, todos eles sabendo da responsabilidade que vai ser vestir a camisa do Botafogo na série C no ano de centenário. Para fechar da minha parte, comércio, por gentileza, duas questões. Uma sobre o meio campo, o seu meio campo, ele é muito técnico, principalmente se der certo do William Tronar, você vai ter um meio de campo muito técnico, com qualidade de saída, com qualidade de paz, mais recente, de um... Os antigos falavam do culturo, eu acho que essa palavra é meio até pejorativa, não queria isso, mas o destruidor, o primeiro rolar de magia, é uma caça. Esse aí, eu não vejo, inclusive para aqueles que vocês estão procurando, no mercado, também tem característica técnica, esses um ou dois que tem, a gente pode acertar com o Botafogo. E a segunda questão é sobre o cachorro mordido de cobra, que tem medo de linguiça. esse monte de contusão do Paulistão, vai fazer dar uma observada melhor dos que estão chegando, na verdade, de fazerem o CK, aquela coisa toda, para ver como é que está a musculatura, o desgaste desse rapaziada? Então, em questão do volante, eu acho que assim, o William tem um perfil muito bom que eu gosto, muito parecido com aquilo que eu gosto. É um jogador que tem uma boa marcação, não é aquele volante nato, que só marca, mas que tem uma boa saída, uma boa saída para o jogo. O ideal é a gente ter dois com essa característica, o Jones era mais o segundo volante, que saia muito para o jogo, mas a marcação não era primordial, apesar dele, pela experiência, estar sempre bem posicionado. não foi algo que nos deixou muito preocupados dentro da competição, não. Agora, é claro que nós temos o Serginho também, que já é mais de contenção, mas é um jogador também que faz o jogo andar. A gente vai procurar buscar dois volantes aí, o próprio Alfredo também, é um jogador que é mais segundo volante. Nós vamos buscar, nós estamos buscando sim um jogador mais de marcação, e um outro volante também, com a característica do William. Em relação à questão das contusões, eu atribuo muito a questão, como a gente falou ali atrás, de jogadores que tiveram pouco tempo de férias, logo acabou a Série B, os jogadores tiveram 15 dias praticamente, que normalmente o indicado é 30 dias de recuperação, já voltaram a treinar, e uma competição de um nível elevado, muito próximo. Então, acabou que, eu acho que isso foi um fator que contribuiu bastante. Agora, é claro que o futebol é um esporte contato. Teve algumas lesões também, que foi muito em razão da disputa, no caso do Diego Tavares, do próprio Everton Reno, entre outros aí, que foi do William em algum momento da competição, que o Naico caiu em cima dele. Então, são lesões que não tem como ser evitado, de um esporte, onde um contra um contato ali, estava o tempo inteiro. Agora, é claro que a gente tem sim essa preocupação nas contratações. É claro que, como é uma competição um pouco mais extensa, se a gente visualizar um jogador, que pode ser interessante para o clube, mesmo que ele esteja num momento recuperando de uma lesão, ou de repente, sei lá, um pouco acima do peso, mas que seja um jogador que a gente vê, que ele é importante lá na frente, e estiver dentro do orçamento do clube, naturalmente o clube vai contratar. Mas, é claro que as escolhas são feitas em cima daqueles que estiverem no nível melhor. O trabalho de formação do elenco para o Paulistão, ele foi, tirado a parte das lesões, ele foi muito bem feito, foi um plantel acertado. Pouquíssimas contratações não renderam o esperado. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse trabalho que vocês fazem de buscar jogadores que envolvem você, o Franco, o Geofuros, o Testuzzi. Como é que funciona esse entrosamento entre vocês para buscar no mercado as melhores peças para o Badafú? É, primeiro que é um desafio, você, digamos assim, atender o anseio de todos. Claro que cada um tem as suas preferências, suas indicações, agora é claro que todos colocam o Badafú em primeiro plano. Então, aquilo, quando a gente julga que determinado atleta pode ser útil, e também ele sempre respeitando a minha ideia de jogo, o meu modelo de jogo. Às vezes, de repente, tem jogador que um ou outro gosta, mas de repente não se encaixa dentro daquilo que eu penso da minha maneira de jogar. Então, isso foi um fator de respeito muito interessante que todos eles respeitaram. Então, normalmente a gente filtra os nomes, o treinador, o Léo, faz nomes, o Oswaldo, o Franco, o Luiz, o presidente, todos, mas é claro que a decisão final fica muito em cima daquilo que a gente quer montar, aquilo que a gente quer de plantel, de características de jogadores. Então, agora está sendo o mesmo processo. A gente vem conversando muito, buscando no mercado, e também ainda entra a questão financeira. Às vezes tem jogador que a gente gosta, quer, mas está com o valor, o salário, muito acima daquilo que o Botafogo pode pagar, e acaba você descartando. Então, eu espero que a gente possa ser criativo de novo aí nessa montagem da Série C, com o orçamento que o clube tem, montar uma equipe competitiva, porque todos querem muito esse acesso. E para ter o acesso tem que ter uma equipe competitiva.